Bem, depois da raia de cansar de copiar o CS no Valorante, chegou a hora da Valve dar o troco. Não tenho como dizer que isso não é uma cópia, galera, com todo respeito à Valve, mas caso algum louco aí duvide ou ache ser apenas coincidência, o que vocês têm a dizer, então, sobre isso? Isso que a Valve fez foi intencional, a treta já vem de um tempo, e eu vou explicar pra vocês quando que começou essa treta e por quê pra Valve isso daqui é como se fosse uma vingança. Isso ainda vai dar o que falar e eu não duvido que role também um processinho. Eu tô ligado, mano, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom, que é o melhor, mais utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito, ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Chico 1337, Rinha aqui. E, manos, a Valve estando errada ou não, é inegável que ela meteu o louco. O CS ontem lançou uma grande atualização e junto a ela, diversas skins foram adicionadas ao jogo. Pra quem não viu, eu postei um vídeo completo sobre o tema, só que mesmo assim vai aí um resumo. A Valve trouxe literalmente um arsenal com mais de 100 itens, incluindo 3 novas coleções de skins, uma nova caixa de arma, 2 novas coleções de adesivos e, finalmente, os tão esperados Weapon Charms, que basicamente, né, são os chaveiros. Além disso, a Valve incluiu um sistema de passe chamado de Emery Pass, onde você pode ganhar crédito simplesmente jogando e trocar esses créditos por itens. Só não é um sistema de graça porque você tem que pagar pelo passe. Ele custa 90 reais, só que mesmo assim, depois que você compra, você tem chance de ganhar skins extremamente raras, como a M4A Westfade, de graça. Porque os créditos você não tem nem como comprar, você só ganha jogando. E tem um limite por conta. Ou seja, muitas dessas skins serão raras e, consequentemente, caras. Tá bom. Cerca de um ano, eu fiz um vídeo mostrando como a Riot copiou os skins do CS2, pouco tempo depois da beta do jogo ter sido lançada. E pra quem não lembra, quando a Riot lançou a coleção Black Market, muitos jogadores ficaram chocados com a semelhança entre as skins daquele pacote e as do CS2. A Wanda, ou Vandal, não sei qual que é o nome correto, né, eu jogo o jogo de macho. Você é viado! A Black Market Collection era exatamente igual ou então muito parecida com a AK do CS. A Glock dessa coleção, outro idêntico da Valve. A Famas também, muito semelhante. Fora uma skin de Fenton que muitos garantem que a Riot copiou a famosa Case Harden do CS. É discutível, porque realmente se assemelha ali em algumas regiões e alguns detalhes, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas. O que vocês acham? Comentem aí. Nesse caso, copiou a Case Harden ou não? Essa treta, inclusive, vai além do mundo das skins. Quem não lembra ainda quando no beta do CS2 a Valve colocou, né, esse novo menu de compra que temos até hoje, substituindo por aquele redondinho de pizza. Então, pô, não tem como negar. Se inspirou no do Valorant. Na mesma época, a Valve reduziu de 16 a 13 rounds para se ganhar uma partida. E aí acusaram também que ela copiou o Valorant. Só que não. Em jogos mais antigos da franquia Counter Strike, já funcionava assim também. Acho que no 1.5 ou 1.6. Lembro muito bem agora. Mas para aqueles que na época não achavam ser algo inspirado no CS, a própria Riot fez questão de deixar a mano escancarado que era assim uma cutucada ou, na melhor das hipóteses, como eu já havia dito, uma boa inspiração. Mas como que ela confirmou isso? De maneira indireta, com um easter egg naquela skin que mais chamou a atenção em toda a coleção. A faca Butterfly. Que não só é muito semelhante ao modelo do CS, como também a skin, ou seja, o revestimento escolhido pela Riot, faz referência à skin Fade. E não é apenas a skin Fade, tá? Olha que bizarro. Em alguns rounds, do nada, a faca vai de Fade para Safira. E aí eu vou perguntar, que outro jogo na história dos jogos, na história dos FPS, se tem uma Butterfly ou então se tem uma faca Fade ou Faca Safira? Tipo assim, não é tão simples você conseguir iniciar um round com a faca Safira na mão. Pelo contrário, é muito, muito raro. Tem alguns vídeos aí na internet de pessoas tentando e elas ficam, cara, às vezes horas para conseguir iniciar um round ali com a faca surgindo Safira e não Fade. E para quem joga a CS sabe que a Safira é muito rara, muito mais rara que a Fade. Então, até essa indireta, a Riot deu no Valorant. Mas enfim, agora que eu refresquei a mente de vocês, eu preciso dizer que o jogo virou. Dessa vez, foi a Valve que decidiu copiar a Riot na cara dura. Vocês não devem estar acreditando, imaginam que possivelmente eu estou fazendo um sensacionalismo. Mas não, já aviso. O que vocês irão ver é impossível desver. Bem, a primeira nova skin do CS que está sendo acusada de copiar uma skin do Valorant. Na verdade, é uma skin acusada de copiar uma coleção do Valorant. Uma coleção inteira. Da caixa da galeria, uma Mac 10, essa que está aqui no chão, ó. A Saiban Oni. Uma skin muito bonita, por sinal, de verdade. Gostei pra caramba. E no Twitter, quer dizer, no Blue Sky, dizem que a skin é inspirada na coleção Oni do Valorant. Eu, particularmente, acho que, mano, não tem nada a ver. De verdade, não estou vendo nenhuma semelhança, a não ser pelo nome. Então, talvez seja por isso que a galera deu essa exagerada. Então, aqui não dá nem pra usar o termo passar pano, porque não tem nada a ver. De verdade. Porém, a coisa começa a ficar um pouco mais suspeita nessa Dual Beretas. O nome dela é Ataque Aquático. Ela simula uma arminha de brinquedo, né? Uma arma de água. E tem uma coleção no Valorant, a coleção Blast X, que segue o mesmo tema. Armas de brinquedo, tipo uma parada nerf, sabe? Só que aqui também eu acho que não tem nada a ver. É choro aí dos Valorant players. Por mais que o tema seja o mesmo... Pô, galera. Tem nada a ver uma coisa com a outra, do CS2 e azul. Aqui parecem armas do Slider. Tá zombando de mim, não? Só que mesmo sendo amante de CS, eu não posso negar que daqui pra frente é indefensável. Aqui a Valve fez pra cutucar. A Valve fez de maneira proposital. Vamos falar sobre essa skin de Galil, que no vídeo de ontem eu já havia dito que ela é linda, ela é espetacular. Acho que hoje é a Galil mais bonita do jogo, possivelmente. Muito bonita em primeira pessoa, então, mano. Ó, eu achei demais. Não sei se é porque eu tenho a luva roxa e aí combina, mas enfim. Achei muito bacana. Eu não jogo Valorant, mas os meus amigos que jogam... Todos viados. De cara, eles já bateram o olho e lembraram da Prism Collection do Valorant. Fui pesquisar sobre e a primeira imagem que eu encontrei já me deixou sem palavras. Inspiração total, inegavelmente. Eu fui pesquisar no Twitter, no Skype, pra ver se alguém tava falando sobre. E muita gente fazendo a mesma comparação. E ninguém defendendo. Quem defende diz que a Valve tá certa porque o Valorant já fez o mesmo. E faz sentido, mas quando eu digo ninguém defendendo, é ninguém negando que a Valve copiou. Quem defende tenta justificar a cópia, mas não nega o que aconteceu. E eu vou por esse caminho também. Ah, sem problema nenhum, dá nada. Mas nada foi tão maluco quanto essa UMP, que eu também achei muito bacana. Não é a UMP mais bonita do CS, mas é uma UMP legal. Principalmente pra quem quer montar um inventário vermelho. E, gente, parece uma UMP indefesa, né? Simples. Sem nada demais. Mas vejam isso daqui. Vejam isso. Eu não duvido a Riot abrir um processo. Eu não duvido a Riot, nem que seja pra causar um murmurinho. Ela tirar proveito disso pra ganhar uma midi em cima do hype do CS. Mas de tudo que eu mostrei nesse vídeo, isso daqui acaba sendo mais escancarado, na minha visão, que as Butterflies. Né? Feito a feira. Na real, as duas são mesmas, né? Mas, enfim, vocês entenderam. E assim, pra Riot é muito interessante que esse tema venha à tona, até porque lá as skins são mais baratas. Ah, mas quando você compra uma esquina, ela fica presa na sua conta. Não tem como você mandar pra outra pessoa. Não existe valorização ou venda de skins. De fato. Mas pra quem é player casual e não vê isso como um investimento, não espera um retorno daquilo. Foda-se, cara. Ele escolhe o que quer comprar, compra e joga. Não é que nem no CS, que você tem que, mano, abrir uma caixa. Tem uma chance ali de dropar o item. A Valve, além de skin, vende também uma experiência. Um entretenimento. Abrir caixa é emocionante. Só que a gente não pode negar. Abrir caixa é uma merda. Só na Valve ou no que drop também. Mano, abrir caixa é uma merda em todos os lugares do mundo. Porque a chance de perder é muito maior. Agora, uma coisa eu garanto. A chance de perder na Valve é maior que no que drop. O que drop é simplesmente o melhor e mais confiável site pra abrir caixas no mundo. Melhor que a Valve porque, inclusive, lá quando você abre uma caixa, você sabe exatamente as probabilidades de dropar cada item. Na Valve não, é, mano, um tiro no escuro. Se for abrir caixas no que drop, use o cupom DOG, só que, ó, consciência. Aquela grana que você já separou pra gastar com skins, pega, mano, 70%, 80% e já compra uma skin direto. O resto, você bota no que drop. Por quê? Vamos supor que você tem, mano, 100 reais. Comprou uma skin de 80. Esses 20 que sobraram, você bota no que drop. Porque esses 20 conto podem se transformar. Uma skin de 40, 60, mano, 100, 200, até 2 mil. Como também pode se transformar numa skin de 10, 5 ou nada. Mas perdendo ou ganhando, use o cupom DOG e preenche o formulário da descrição, porque eu estou sorteando facas e mandando, né, pra seguidores que me apoiam usando o cupom DOG no que drop. Além dessas vantagens, o cupom DOG também te dá 10% de bônus. E se for essa primeira vez no site, mais 50 cento de graça. Fique do site na descrição do formulário também. Comenta também o que vocês acham aí de toda essa treta. Pode dar processo? Não pode? Caso dê, eu seria o primeiro a te avisar. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal, aqui no canal tem vídeo novo todos os dias. Eu e o Riel vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Qual é o seu 1337? Falou! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.